Houve um tempo em que eu dizia que esse tipo de fones Bluetooth aqui era o melhor pra se ter. Quer dizer, não vai nenhum plugue pro celular, mas as cápsulas estão interligadas por um fio. O mercado brasileiro e o asiático ainda não tinham muitas opções decentes de fones dessa categoria, e por isso a chinesa Meizu se destacava com os EP51, fones com boa construção e áudio decente, vendido por valores bem aceitáveis. Só que os meses passaram e esse contexto se alterou. Hoje em dia a gente tem um bom número de fones Bluetooth, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E as opções totalmente sem fios, como os Blitzwolf FYE1 que vocês veem na tela, elas começaram a se destacar. Porque além de acessíveis, se tornaram estáveis e começaram a trazer boa qualidade. Ou seja, já não é preciso pensar em AirPods da Apple pra se ter fones decentes desse estilo. E aí os fones, digamos, semi-wireless, como os Meizu EP52 Lite, começaram a ter uma concorrência muito maior. Bom, eu os utilizei em meu dia a dia e tô aqui pra contar se ainda vale a pena apostar em fones desse tipo. Essa é uma versão mais leve e compacta dos Meizu EP52, que são a sequência dos famosos EP51, que muita gente ainda tem por aí. Os EP52 Lite são esportivos que não tem aquela alça pra fixação das cápsulas em cada orelha, mas apostam na leveza e na boa construção pra dar conta desse uso pesado. Eles são realmente leves. Todo esse conjunto pesa apenas 16 gramas, o que é pouco. E a construção segue o bom padrão Meizu de qualidade, com o cabo emborrachado e rígido, difícil de embolar, além de acabamento preciso, seja nas cápsulas, seja nos controles de áudio, que ficam abaixo da cápsula direita. Aliás, eles fizeram um negócio interessante pra tornar esses caras simétricos. Se por um lado tem os controles de música, do outro eles colocaram um módulo com o mesmo tamanho pra bateria. E aí fica tudo igualzinho, não sobra peso em nenhum lado. Isso é bom, porque quando você tá correndo com eles, não tem nenhum lado que fica pendendo. Eles saltitam um pouco, o que pode ser chatinho, mas não tendem a sair da orelha, porque é um peso bem distribuído. E claro, uma vantagem de se ter fones Bluetooth desse tipo, é que depois que você termina a sua corrida, existe um imã aqui que liga as cápsulas, você coloca no pescoço e fica com eles aqui como se fossem um colar. A bateria em meu uso teve uma duração ok, ela durou cerca de 8 horas e meia, sendo que leva pouco mais de 1 hora pra recarregar. Isso é claramente mais do que costumam durar os fones True Wireless, os totalmente sem fios. Pelo menos até antes deles voltarem pros seus estojinhos, recarregarem e receberem uma autonomia adicional. E em comparação com outros desse estilo, eles até ganham da maioria dos que eu testei até o momento. Então a bateria é um departamento ok, bacana. Já pra falar de qualidade de som, nesse quesito eu não tive lá muita surpresa. Os graves são a frequência mais destacada, e por vezes eles se sobrepõem aos médios e principalmente aos agudos, abafando-os em certas músicas. Em outras palavras, muitas vezes as vozes ou instrumentos como violinos são dominados por baixos ou sons similares, quer dizer, os mais graves. No meu modo de avaliar, apesar de não ser um perfil de áudio balanceado, ele é bom, principalmente se a gente considera o uso esportivo, em que graves são mesmo uma frequência importante pra se destacar, criar aquele batidão ali da energia. Eu acho que os EP52 Lite poderiam ter vindo com alguma alcinha opcional, pra se colocar sobre as orelhas. Isso iria consolidá-los no nicho dos fones esportivos. Mas, de qualquer forma, a fixação e o conforto em mim foram bons. Eles são a prova de suor e de chuva leve. Em meu uso no Android tiveram uma operação estável, sem cortes, sem engasgadas. Então quer dizer que nesses departamentos, tudo certo. Eu só achei a concorrência na casa dos 30 dólares, o valor que eles custam, é forte. Por exemplo, entre fones esportivos, a gente tem os Blitzwolf BTS-3, que até perdem um pouco em qualidade de áudio e em construção, mas tem as alças das orelhas pra melhor fixação e custam menos. E numa faixa de preço mais próxima à do EP52 Lite, temos opções como os FYS7, com áudio super competente, fixação bacana, eu gostei pacas, e já na moda, dos fones totalmente sem fios. Então assim, esses caras talvez não sejam os reis do custo-benefício. Isso acontece muito com essas marcas um pouquinho mais sofisticadas, mesmo quando elas vêm da China. Mas, em compensação, eles são bem construídos e bonitos. Deve ser uma boa opção pra quem quer algo resistente e difícil de perder, porque são sim bons fones, mas com tanta concorrência, a Meizu já não reina mais soberana no segmento. Longe disso. Eu vou deixar os links pra comprar todos esses modelos que eu mencionei aqui embaixo do vídeo e na descrição. Minha importação deles foi tranquila, sem taxas e até chegaram rápido, viu? Esses itens menorezinhos estão chegando com uma boa velocidade da China ultimamente. Enfim. Se vocês compram através desses meus links, vocês estão ajudando o canal RSSV, porque a loja retorna uma partezinha pra mim pela indicação. Beleza? Então, peço que considerem fazer isso pra me ajudar aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei e joinha. Pros que ainda não são inscritos, vocês estão esperando o quê? É de graça. Só tocar em inscrever-se, depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meus envios e me dão uma força importantíssima. Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Até mais, pessoal.